A equipe Sobral Portal de Notícias acompanha uma operação da Polícia Militar de Sobral na rua do Trilho Bajara, Alto Novo, onde a informação que nós tomamos conhecimento é que a polícia conseguiu apreender armas e drogas nessa residência. Segundo a própria Polícia Militar, o pica-pau que foi preso nessa operação ele é acusado de alugar armas para prática de assalto nessa região. Qual é o seu endereço, Alexandre? É a rua Trilho Elétrico, Bajara. Alexandre, você foi preso agora por quê? Foi duas armas de fogo. Qual foram as armas, Alexandre? Uma pistola 635PT e um rifle 44, Puma. Essas armas você conseguiu aonde? Há muito tempo que eu tenho, já é antiga já. Antiga? Isso. Há quanto tempo você está com essas armas? Quatro, cinco anos guardadas já. Essas armas são usadas para praticar assalto e sobrar roupa, pica-pau? Não, não, só uso mesmo de que eu tenho um inimigo aí. Você tem inimigo? Tenho. Quem são os seus inimigos? Não, briga de antigamente, da adolescência, né? Não tive muito inimigo, mas eu tenho a mesma arma só para bater em casa mesmo. Hoje você é maior, né? Isso, só de maior. Quando eu era menor você praticava assalto? Não, não. O negócio era só confusão, só briga. Briga de gangue? Isso. Não, briga mesmo de... Está entendendo? O que mais a polícia encontrou na sua casa? Só ir uns pocos que eu vou lá cheirar. Cocaína? Isso. Você está viciado? Só cheiro. Cheiro. Não sou praticamente aviciado, não é maior cheiro. Você não trafica droga aqui, não? Não, não, não. Tráfico, não. Você já foi preso alguma vez? Não, nunca. Como foi a sua prisão hoje? Como foi? Essa foi denúncia? A polícia chegaram? Como foi? Denúncia, denúncia já. O povo tem muita raiva de mim. Denúncia. Está entendendo? Por que as pessoas têm raiva de ti, Pica Paulo? É, o despeito, né? A pessoa vai mudar a vida, né? Está entendendo? Para melhor aí, fica aquela... aquele conselhamento do povo, né? Boia grande, né? No bairro. Você tem advogado, Pica Paulo? Tenho. Já acionou o teu advogado? Já, está aqui já. Quem é teu advogado, pode ser? Doutor Muniz. Doutor Muniz. Isso. O que você acha da justiça brasileira? Boa, né, cara? Não tem o que falar na justiça, não, né? Você acha que vai ficar com o tempo preso? Pela sua experiência? Não sei. Não sei o que... Vamos ver aí, né? O que sabe é o advogado e o... o delegado. Pica Paulo, é caro contratar um advogado, Pau, nesse momento? Pau, não... Não, o que tanto o doutor Muniz é tipo da família. Está entendendo? Como é? O doutor Muniz é tipo da família. Ele aí é uma ajuda também, que ele ajuda. É, mas... Eu já fiz muito ele trabalhando na fazenda dele. Ah, você já se ouviu com o pessoal? Isso. Você acha um traficante, não? Acho cidadão. Você é um cidadão? Cidadão. E essas drogas? E essas armas? Usuário. E a arma para o meu... A minha... É a minha segurança. Passou a segurança. Você quer falar alguma coisa, Pau? Não, não. Só isso mesmo, declarado. Eu sou na presença do advogado e do delegado. Você é casado, Pau? Só junto. Junto. Tem filho? Tenho duas filhas. Duas filhas? Isso. Repita, só as armas que você estava em casa? Em casa foi só a... Pistolinha. Pistolinha. E as outras armas estavam onde? Só outra. Estava num colega meu que eu tinha pedido para guardar. Quais eram essas armas que estavam na sua escola? Um rifle 44. E Sobral tem muita arma, né, Pica Paulo? Hum? Sobral tem muita arma. Muita arma. Você acha que essas armas vêm de onde? No mesmo local que vinha Araçúz? Não sei. Alguém sobrou um alugar? Que eu saiba, não. Você não aluga? Não. Eu não. Também usava para o meu uso. Para o seu uso. É. Você já tirou em alguém? Não. Pau, obrigado pelas informações. Ok. Então tá aí, fica Paulo que conta a sua versão. Bom, Melo? Gigi, você pode observar que a polícia militar, ela vem dando uma resposta satisfatória. Esse elemento que foi preso agora, não é no caso o Alexandre Chimeno de Carvalho, com esse pica-pau. As informações que nós tínhamos é que ele vinha emprestando arma para a prática de assalto na cidade de Sobral. Então a equipe, com o Cabo Melo, juntamente com o Givanildo e Cabo A Barbosa, se dirigiram até o local, fizeram todo o levantamento e após o levantamento realizado, conseguiram fazer a prisão do pica-pau. Foi apreendido esse rifle Winchester, juntamente com essa pistola, além da cocaína, que foi apreendido em munição. Então o trabalho, você observa, que é uma resposta que a polícia dá para a sociedade. Agora, logicamente, se você analisar, Gigi, quase todos os elementos que estão sendo presos atualmente pela polícia militar já são pessoas que têm passagem pela polícia, que têm passagem pela justiça, que o trabalho da polícia militar é realizado. A polícia realiza. Agora, logicamente, que tem uma continuidade desse trabalho da polícia. Então, a partir dessa prisão que o Cabo A Barbosa realizou, logicamente, nós vamos desvendar alguns assaltos ocorridos aqui na cidade de Sobral com o empréstimo e o aluguel dessas armas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar teve a ajuda da população, comandante? É importante a população ajudar os senhores, não é isso, comandante? Gigi, o trabalho da polícia é de fundamental importância, o da polícia militar. E, logicamente, que quando a população participa, ela denuncia, o Serviço é contento. Mais uma vez, eu quero agradecer à população, que a equipe comandada pelo A Barbosa só chegou a localizar o pica-pau com todo esse armamento, que se você analisar, não é um armamento que você encontra com facilidade, não. É um armamento utilizado em assalto, é um armamento que é utilizado em outras ações delituosas e, claro, que esse armamento aqui, a população, ela nos ajudou. E aqui eu peço à população, aproveitando a divulgação no seu portal, aproveitando também a divulgação na mídia a qual é conduzida por você, eu solicito que a população sobralense, ela fique tranquila, com o trabalho realizado pela polícia militar, alguns fatos ocorreram, mas de imediato a polícia militar deu uma resposta satisfatória, agora graças à participação dos senhores que fazem a imprensa sobralense, como também de toda a população aqui da cidade de Sobral. Apoio Apoio